E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre um aplicativo que você pode usar no seu celular pra você praticar e melhorar o seu inglês. Então, dá uma olhada aí, confere aí! Bom, esse aplicativo eu recebi uma cortesia do MosaLíngua, então a Lizy entrou em contato comigo e me mandou essa cortesia então eu baixei esse aplicativo pra fazer um teste e eu poderia fazer a divulgação dele, caso eu gostasse então eu achei bem interessante divulgar isso pra vocês. Esse vídeo não é patrocinado, simplesmente eu tô divulgando porque eu achei interessante, inclusive a Lizy vai divulgar também esse nosso vídeo pro pessoal que já usa o MosaLíngua eu escolhi especificamente o aplicativo do MosaLíngua para Business English, que é o inglês comercial, o inglês pra negócios você tem também o aplicativo pro inglês geral, caso você seja mais iniciante eu escolhi testar o Business English porque não é uma opção que você acha com muita frequência por aí uma boa parcela das pessoas que aprendem inglês precisa pra fins profissionais então é muito interessante você aprender vocabulários, situações relacionadas ao trabalho esse aplicativo do MosaLíngua você tem as versões gratuitas e a versão premium que é paga mas você pode baixar a versão gratuita, tem pra Android e pra iPhone então você baixa a versão gratuita e começa a treinar, vê como que funciona, faz um teste você também vê o que você acha e se você gostar e quiser dar continuidade ao conteúdo aí você adquire a versão premium, que é paga e esse upgrade pra versão premium você pode fazer dentro da própria versão gratuita bom, então o funcionamento do aplicativo é super bacana, é bem intuitivo ele começa com uma sequência de flashcards então você faz uma pequena avaliação, um pequeno teste que ele vai fazer com você e ele monta um programa todo dia você vai ser avisado pra estudar então isso aqui é legal então cada dia que você usar, você vai ter uma sequência de palavras e expressões pra aprender sobre um determinado assunto de trabalho você vai ver imagens aí do aplicativo no meu celular então ele faz uma sequência de flashcards com as expressões ou vocabulário que você vai aprender em cada dia a cada dia ele vai te ensinar 5 palavras ou expressões relacionadas ao trabalho aí você tem exemplos você vai poder escutar, repetir ele tem a parte de gravação de voz então depois de você escutar, você pode gravar a sua voz falando ouvir pra comparar com a pronúncia do nativo então é bem interessante isso você tem também atividade pra você completar pra você testar se você tá lembrando disso e ele faz uma programação de revisão então todo dia você recebe uma notificação do aplicativo pra você revisar alguma coisa ou continuar a sequência você ainda tem a opção explorar que você vai ter todos os temas que você pode trabalhar entre eles, vendas, marketing, TI, recursos humanos vocabulário relacionado a uma reunião, a uma conferência a como falar no telefone e assim por diante tem uma infinidade de assuntos lá pra você escolher e aí em todos os assuntos você vai ter esse tipo de atividade escutar, depois repetir você pode gravar aí tem atividades pra você completar você tem ainda uma parte de diálogos então você vai escutar diálogos falados por nativos você tem o diálogo com a legenda em inglês e com a legenda em português então essa é a dica que eu queria dar pra vocês pra você continuar desenvolvendo o seu inglês não importa onde você esteja bom e se você ainda não está cadastrado na nossa lista VIP eu vou deixar o link aí abaixo pra você se cadastrar e para quem se cadastrar nesse link você vai ter acesso a um vídeo exclusivo que eu gravei só pra quem está na nossa lista VIP sobre os 5 fatores que estão impedindo você de chegar a fluência em inglês então dá uma olhada, se cadastra pra você ficar por dentro das novidades do canal e é isso aí por hoje pessoal então a gente se vê na próxima see you next class